Olá, boa noite. Notícias em Debate de hoje vai falar sobre um evento cultural e musical que acontece na cidade de Santos, o Por Amor em Concert. E sobre esse assunto a gente conversa com o Sarkis Karamekian Jr., presidente da Associação Juventude Armênia. Boa noite, Sarkis, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Mais uma vez, muito agradecido pelo convite. É um prazer enorme participar do seu grande e importante programa. Também conversamos com o professor Dalberto Cristofoletti, professor de Geopolítica. Boa noite, Dalberto, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E é muito importante para a gente abrir o debate sobre esses temas tão atuais. A gente está falando sobre um evento cultural e musical que acontece agora na cidade de Santos, nos próximos dias. O Sarkis vai dar agora para a gente uma palhinha do que vai acontecer, porque é um evento que fala também sobre o que está acontecendo hoje em dia na questão das crianças da Síria. Vamos falar um pouquinho agora sobre o evento em si, Sarkis. O que vai acontecer nos próximos dias em Santos? Bom, no dia 28 de abril, às 20 horas, mais uma vez a Associação Juventude Armênia realizará um evento no Teatro Coliseu Santista. É um evento voltado às crianças vítimas da guerra da Síria, que é um projeto que a Associação Juventude Armênia realiza com essas crianças. Hoje nós estamos com quase 130 crianças. Então haverá participação do Ivo Pessoa, que já foi tema de novelas, e também do português descendente de armênios, Arthur Muradian, que é o violinista, aliás, um violinista sensacional, que estarão aqui presentes. E também o quarteto da cidade de Santos, que é o Martins Fontes também, fora do comum extraordinário, que estarão também participando neste evento cultural no Coliseu Santista, no dia 28 de abril. Toda a renda arrecadada vai ser revertida então em prol das crianças da Síria? Exatamente. Toda a venda e tudo será revertido para o projeto que a Associação tem com essas crianças já aqui no Estado de São Paulo. Então, quando você trata de criança, cuida da criança, obviamente está a família junta, não os irmãos, os pais e toda a família. Então é revertido tudo para o projeto que a Associação Juventude Armênia faz com essas crianças. E o horário do evento, Serkis? Serão às 20 horas, no Teatro Coliseu Santista, no dia 28 de abril. Os ingressos? Os ingressos estão no site, no compreingressos.com, também na bilheteria do teatro, compreingressos.com e direto na própria bilheteria do Teatro Coliseu Santista. Podem adquirir também. E nos guichês que o compreingressos tem aqui no município de Santos. Vamos começar esse bloco falando um pouquinho sobre a questão da Associação Juventude Armênia. Como é que surgiu essa associação? Ela foi fundada em 15 de março de 1985. Adolescentes armênios, jovens, 15, 16, 19, 18 anos, fundou essa associação. O intuito é para divulgar e preservar as raízes da armenidade, que é a cultura, geralmente é a cultura, mas também vem o esporte e etc. Então, nós temos algumas vertentes. A associação tem um programa radiofônico há quase 15 anos. Ela tem a parte esportiva, ela tem a parte social, que é essa, que chama-se um projeto Experimente Nascer de Novo, que é o título com as crianças da Guerra da Síria, já aqui no Estado. E foi crescendo a associação. Hoje completou 33 anos, no mês passado, em março completou 33 anos de resistência, de atividades, de luta, porque para manter uma associação não é fácil não. Ainda mais nós temos várias vertentes e todas elas a gente procura sempre preservar e sempre fazer o melhor. Agora, o Dalberto é professor de geopolítica. É importante, né, Dalberto, a gente ter uma associação dessa para preservar a cultura, porque é muito fácil se esvair a cultura de um povo. Perfeito. Eu acho que primeiro dar os parabéns aqui para o Sarkis e para toda a associação que ele faz parte, porque o povo armênio é um povo que foi acolhido aqui no Brasil, tem uma história dramática, que depois nós podemos conversar, mas fazendo essa solidariedade, estendendo a mão ao povo sírio. Então, eu acho que a comunidade armênia, o encontro dessa comunidade síria, que também veio para o Brasil e que também foi recebida de braços abertos, é algo tocante, né? Então, eu acho que é importante a Baixada Santista estar recebendo esse tipo de evento, colaborar, participar, e ir até o dia, né, que é o dia 28, no Teatro Coliseu, até para entender melhor, né, duas culturas que são tão ricas, tão interessantes, que é a cultura armênia e a própria cultura síria, que nesse momento vive o seu momento também dramático. Então, está de parabéns à Associação de Juventude Armênia. Eu farei também um esforço para ir até esse evento, porque eu acho que é importante, e todos os moradores aqui da Baixada devem prestigiar. O brasileiro, que você acha que é um povo bastante receptivo, você é filho de imigrantes, né? Sou filho de imigrantes. Antes, eu quero agradecer as suas palavras do professor, a gente fica muito agradecido. Eu sou filho de imigrante. Meu pai veio para o Brasil em 1960, veio da cidade de Alepo, onde a gente vê os festivais, né, os horrores. Ainda eu tenho alguns familiares lá. E o brasileiro também é um povo hospitaleiro, um povo que é acolhedor. A gente vê, por exemplo, as famílias dos refugiados que trabalham e vendem seus produtos, se viram, né? Nós temos desde juízes que eram juiz federal, nós temos médicos, nós temos advogados que eram, exerciam suas funções. E outros profissionais de área hoje vendem, trabalham em qualquer área e vendem seus alimentos. E o brasileiro é acolhedor, é carinhoso. Ele, não, eu quero comprar, eu quero colaborar, eu quero ajudar. É fantástico. O povo brasileiro tem um coração que eu estou para conhecer, viu? Você que estuda vários povos, Alberto, a gente pode dizer que a cultura brasileira, ela é mais ou menos a soma de todo mundo que acabou vindo para cá? Sim, sim. É uma cultura gregária, né? É uma cultura que busca ter essas influências. A própria formação brasileira é uma formação multifacetada, acho que facilita essa acolhida. É interessante que aqui no Brasil muitos conflitos que nós temos ali na região que nós estamos lidando, que é o Oriente Médio, não se reproduzem no Brasil, não é isso? Aqui você tem uma cultura de maior tolerância religiosa, inclusive entre esses povos, né? Que tem as suas diferenças lá na região do Oriente Médio, como nós dissemos, aqui não se reproduzem. E mais essa acolhida dos brasileiros e essa solidariedade que nós temos com essas regiões que nesse momento estão em conflito, faz com que o Brasil se torne um local seguro, né? Um local que acolhe essas comunidades e deve continuar assim. Claro que o governo brasileiro também precisa ter um olhar para isso, porque cabe ao governo todo o processo burocrático de aceitação dessas pessoas. Então é muito importante, nesse momento, sobretudo no caso sírio que vem se tornando um conflito latente, ele oferecer o refúgio, oferecer essa condição de asilo para essas pessoas, para que nós possamos então também livrar todos esses refugiados da condição extrema que eles vivem nesse momento. Mas por enquanto o governo brasileiro e a sociedade brasileira em geral, ela está de parabéns porque vem recebendo. E é muito bom também quando outras comunidades estrangeiras que estão aqui no Brasil também trabalham em prol desse acolhimento. Então, para nós, isso aí é uma grande alegria e eu acho que o caminho deve continuar assim na visão do governo brasileiro, com certeza. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o conflito na Síria. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é um evento cultural e musical que acontece na cidade de Santos, o Puro Amor em Concert. Sobre isso a gente conversa com Sarkis Karamekian Júnior, presidente da Associação Juventude Armênia, e também com o professor Dalberto Cristofoletti, professor de Geopolítica. A gente está falando sobre esse evento que vai acontecer dia 28, onde as pessoas estão convidadas a conhecerem a cultura armênia, mas eu queria agora falar um pouquinho sobre esse conflito que a gente tem vivido e o que isso tem feito em relação à nossa realidade enquanto país. Antes da gente falar da questão da Síria, eu queria falar sobre a questão do genocídio armênio. Por que o genocídio armênio não foi reconhecido pelo Brasil como o holocausto foi para os judeus ou o holodomor para os ucranianos? Porque foram dois processos com tratamento distinto. O holocausto, por exemplo, judeu, perpetrado pelo governo nazista, pelos alemães, mas os alemães nazistas na época, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, posteriormente, em relação ao governo alemão, houve um reconhecimento daquilo. Um pedido de desculpas formal e um reconhecimento, o que não aconteceu no caso armênio, onde o governo turco, na época, perpetra o genocídio, ele faz uma preparação, ele faz uma execução, mas na sequência ele faz uma negação do evento. Então, mesmo não sendo, claro, o mesmo governo que perpetrou aquele genocídio lá atrás, a partir, sobretudo, de 1915, principalmente, o atual governo não reconhece. Então, os países têm um certo receio em ter problemas com a Turquia, sobretudo nas questões diplomáticas, ao reconhecer. Então, como a Turquia é muito rígida nessa questão, o Brasil, Israel e Estados Unidos, por exemplo, não reconhece. Devemos lembrar que é um certo receio, porque a Turquia tem uma população considerável, ocupa um papel estratégico ali na região do mar Mediterrâneo, e durante a Guerra Fria, por exemplo, lá atrás um pouquinho, ela foi muito importante para fazer a contenção ali do expansionismo soviético. Então, há uma certa dívida histórica de alguns países que entendem isso em relação à Turquia. Mas, sob o ponto de vista dos direitos humanos e do próprio genocídio e da cultura armênia, é muito ruim essa postura do governo turco, já que o ideal seria o reconhecimento desse genocídio, até para que se façam as reparações, tanto históricas quanto humanitárias. Mas, até esse momento, o governo turco é intransigente nessa questão do genocídio armênio. E o Brasil reconhece? O Brasil não reconhece, infelizmente. Hoje, a Turquia e o Brasil têm um comércio de, por volta de aproximadamente, 10 bilhões de dólares americanos. Então, vindo a reconhecer, isso aí vai balançar, como dizem, entendeu? Esse é um comércio muito forte que a Turquia tem com o Brasil. E eu não tenho nada contra ter esse comércio. Aliás, que seja não só 10, que seja 50 bilhões de dólares. Isso é bom para todos os países. Mas, tem um porém, o Brasil reconhecendo, outros países reconhecendo o genocídio armênio, estão fazendo com que a justiça seja feita. Eu costumo sempre dizer, Roberta, que a justiça e a paz são dois trilhos de trem. Caminham lado a lado. Quando se faz justiça, há paz. Não existiu no mundo apenas o genocídio armênio. Veja bem, o primeiro genocídio do século passado foi o genocídio armênio. 30 anos depois, o Holocausto. E o Holocausto, também um dos motivos que aconteceu, no dia 22 de agosto de 1939, Adolf Hitler fez um depoimento que fortaleceu a ele mesmo. Quem lembra do genocídio armênio? 22 de agosto de 1939. Ele também se fortaleceu e fez uma outra catástrofe na Terra também. E muito inteligente do atual governo da Alemanha, sua colocação está totalmente pertinente, quero te parabenizar mesmo. A Alemanha, quando o Brasil reconheceu o Holocausto, que está correto porque houve o Holocausto, obviamente, a Alemanha não foi o contrário. A Alemanha não pressionou o governo do Brasil, como a Turquia pressiona qualquer governo de tal país que vai reconhecer o genocídio armênio. Na América Latina, a Bolívia reconheceu o genocídio armênio. E nós não temos comunidade armênia na Bolívia, por exemplo. Nós não temos. Porque no Brasil a comunidade é forte, né? Muito grande a comunidade armênia em todo o Brasil. 60 mil armênios no estado de São Paulo. Agora, todas essas fases da história, a gente tem como comparar, por exemplo, o genocídio armênio com o que está acontecendo na Síria? São conflitos completamente diferentes. Eu acho que vale a máxima também, né? Quem se lembra dos sírios, né? Porque nós temos um quadro na Síria que é muito grave. Porque o quadro ali, ele começa como um movimento popular, pedindo a democratização, pedindo a saída do ditador Bashar al-Assad, em 2011. Mas, infelizmente, a situação evolui para uma guerra civil. E a guerra civil é o pior conflito que tem, porque ele é fratricida, ou seja, entre irmãos, e destruiu o país. Só que aí, na sequência, o que acontece na Síria? Várias potências e interesses regionais vão até a Síria. Então, o que eram os protestos da oposição contra o governo, que depois viram uma guerra civil, já que o governo estava armado, e a oposição também se arma, depois na Síria acaba virando uma espécie de mini-guerra mundial. Porque as potências também vão fazer, querer valer os seus interesses ali dentro. Então, a Rússia vai ajudar o Assad, o Irã vai ajudar o Assad, os Estados Unidos vai ficar lá do outro lado, na oposição, a Arábia Saudita vai ficar com a oposição, o Qatar vai ficar com a oposição, Israel. E aí você tem, infelizmente, também, a divisão religiosa que existe no Oriente Médio, principal dos islâmicos, se manifestando ali dentro da Síria, mas, infelizmente, na forma secretária, na forma de guerra. Que é chiítas de um lado, apoiando o governo do Assad, e sunitas do outro. Então, todos os componentes, inclusive com a Turquia, que nós falamos, ajudando a coalizão do lado dos Estados Unidos contra o Assad, presentes na Síria. E os combates, infelizmente, acontecem no meio das áreas civis. Então, o quadro que nós assistimos na televisão, todos os dias, daquelas cidades destruídas, com população ali no meio, com crianças, com idosos, grávidas, etc., é o quadro real, hoje sírio, de grande parte do país. Então, é um confronto, mas um confronto no meio de áreas urbanas, e que agora tem se agravado pela presença proativa dos Estados Unidos. Agora, essa incidência desses demais países, principalmente dos Estados Unidos, você acha que pode levar ao que muita gente está cogitando de terceira guerra mundial, ou está muito longe disso? É, no momento ainda, nós estamos longe de uma terceira guerra, porque ali é um conflito regional. Mas, há sempre um risco. Sobretudo porque a Rússia decidiu que ficará do lado do Assad, do ditador. E os Estados Unidos já escolheram o seu lado, junto com o Reino Unido, junto com o França, o contrário. Então, como são dois grupos muito poderosos, dois grupos detentores de armas nucleares, sempre há um risco de um conflito generalizado. Então, quando os Estados Unidos começam a apertar suas ações ali na Síria, sobretudo para enfraquecer o governo sírio, e a Rússia, vamos dizer assim, ela não arreda o pé, esse risco cresce. Então, há sempre um risco. Claro que a gente torce para que a situação não evolua dentro desse cenário, mas a Síria, infelizmente, ela acabou captando muitos interesses divergentes, onde a guerra acontece dentro do seu território. Daí o drama da população civil. Ok, no próximo bloco, a gente continua a falar sobre a guerra na Síria e como a Associação Armênia tem ajudado as crianças da Síria. Nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta. O nosso assunto de hoje é a guerra na Síria e sobre isso a gente conversa com o Sarkis Karamekian Jr., presidente da Associação Juventude Armênia, e também com o Dalberto Cristofoletti, professor de geopolítica. A gente estava falando sobre o que está acontecendo na Síria, e a Associação Juventude Armênia, ela tem ajudado os refugiados da Síria. É isso, Sarkis? Exatamente, exatamente. Nós temos um projeto que é Experimente Nascer de Novo, voltada com as crianças. E, obviamente, se trata da criança, cuida da criança e cuida da família também. Então, nós temos, por exemplo, um trabalho de colocação nas escolas, buscar escolas para as crianças, material escolar, uniformes, médicos, medicamentos, emprego. Geralmente é o pai que trabalha, então buscamos emprego para o pai. e fazer com que tenham uma vida normal, como nós temos aqui no Brasil, como o professor, você, eu, como qualquer cidadão brasileiro tem aqui no Brasil. Fazer eles recuperarem a sua identidade perdida na guerra. Nós temos, por exemplo, que eram na Síria juiz, eram médicos, advogados, eram tais profissionais que hoje estão trabalhando, como eu disse a instante, em outros segmentos. Então, nós fazemos um trabalho muito, assim, cauteloso, um trabalho com carinho, com afeto com essas crianças, porque nós estamos cuidando de crianças. Então, nós temos todo esse preparo com essas crianças. Quando vem para o Brasil, entregas de cestas básicas, por exemplo, mensalmente, para essas crianças. Então, nós recebemos também doações. Esse trabalho todo é feito através de doações. Como é que vocês sustentam esse trabalho? Na raça, na doação, na coragem, no amor. No amor. Eu sou filho de estrangeiro. Eu tenho uma gratidão ao povo brasileiro, que eu já tenho dito para você em outras entrevistas. Meu pai, quando veio para o Brasil em 1960, ele foi acolhido pelo brasileiro. E eu vendo os ocorridos na Síria, com os meus parentes, os meus familiares, que uma parte ainda está na Síria, outra parte se espalhou pelo mundo, eu me senti até na obrigação de fazer alguma coisa, como agradecimento pelo que fizeram para o meu pai e tudo. Eu falei, não, vamos pegar essas crianças que estão vindo para o Brasil. Revivendo a história, né? Você está revivendo a sua história. Vivendo, porque o que acontece ainda na Síria lembra muito o que aconteceu há 103 anos atrás, no genocídio armênio de 1915. É uma xerox, é uma cópia do que aconteceu com o genocídio armênio. Bebês sendo mortos, afogados, todos esses ocorridos, casas incendiadas, roubadas, bombas, lembra muito o que aconteceu com o povo armênio através do Império Turco Otomano. Uma coisa bem lamentável, triste. Nós temos crianças que não conhecem o mar. Nunca viram o mar. Eles querem vir para essa maravilhosa cidade de Santos, para a Baixada Santista, porque tem garoto de 14, 13, 14, 15 anos que nunca viu o mar, professor. Não sabe. Não sabe que é praia. E quem quiser ajudar essas crianças, como é que pode fazer? Bom, a gente está sempre à disposição, agradecemos qualquer tipo de auxílio. Nós temos uma página, se você me permitir, passar essa página, que chama-se Experimente Nascer de Novo. Experimente Nascer de Novo. Podem fazer as doações. Nós temos diretamente do PagSeguro que se faça as doações. Posso passar também o telefone da associação, que é em São Paulo, é 11-2289-03589, 2289-03589. As doações, as pessoas fazem através do... direto com a associação ou pela página do Experimente Nascer de Novo. Agora, professor, a gente está vendo que a história se repete, né? Passa ano, passa século, troca-se e a busca pelo poder aniquila o ser humano, seja em qual for o seu povo. Mas por que, se você me permitir? Não se faz injustiça. Não há justiça. Não vai haver paz. Se não tem justiça, não tem como ter paz. Esse é um dos ocorridos, essas perguntas que você está fazendo. Eu acho que a questão síria que se reproduziu antes na questão armênia é justamente quando há uma interferência externa atropelada, né? No caso armênio, foi os turcos, né? Que afetaram a soberania e a própria integridade física armênia, porque os armênios foram massacrados. E no caso sírio, diversas potências com interesses, como nós dissemos, divergentes, mas que resolvem operar ali dentro da Síria, né? Então nós temos a Rússia, por exemplo, que herdou as bases da União Soviética, então ela continua operando ali na Síria e vê o Assad como um grande aliado e os Estados Unidos tentando entrar ali naquela esfera de influência síria, junto com Israel, junto com o Reino Unido. Mas o que a gente fica muito triste é que a população síria, nós estamos falando de genocídios, né? De questões humanitárias. A população síria acaba sendo um detalhe, né? Os Estados Unidos querem exercitar o seu poder, o Reino Unido querem exercitar o seu poder, a Rússia tem exercitado o seu poder, e a população síria, na verdade, ela está ensanduichada nos interesses das potências. Então é um quadro triste. E nesse meio tempo, a oposição síria, né, que estava combatendo o Assad, ela se radicalizou na figura do chamado Estado Islâmico, que era um grupo extremamente intolerante, que também massacrava, fossem cristãos, fossem islâmicos chiítas, porque eles eram de um ramo sunita radical, do islamismo, fossem cristãos armênios também, sofreram perseguições do Estado Islâmico. Então é uma situação dramática, mas que só pode ser resolvida internamente, com a coesão do povo sírio, e se houver algum tipo de interferência, claro que a ONU deveria fazer esse papel, né? de harmonia, de entendimento dessas comunidades, para superar. Claro que a gente sabe que o quadro é grave na Síria, mas isso não quer dizer que não possa ser superado. Nós devemos lembrar o que aconteceu no país vizinho, o Líbano, que passou por uma guerra civil de 75 até 91, portanto, 16 anos de conflito civil, severo como a Síria, mas hoje é um país que está em paz, relativamente em paz, consegue fazer com que as suas comunidades dialoguem, a Síria precisa caminhar para isso. Mas quanto mais intervenção, quanto mais aquilo que os Estados Unidos fez, esse final de semana, mais complicado fica a situação. Ok, muito obrigada pela sua participação, professor, obrigada, Sarkis, gostaria de dar a oportunidade para você fazer um convite, então, para os telespectadores, quem quiser conhecer agora o evento do dia 28. Você quer em português ou em armênio? Pode ser em armênio! Bom, dia 28, então, de abril, 20 horas no Teatro Coliseu Santista, é compreingressos.com e também no dia do teatro também. Oremos em armênio agora. Eu vou em português. Notícias em debate. Fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente luta pela paz na Síria. Até mais. E a gente luta pela paz na Síria. 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 Obrigado.